Master... Opa, vocês podem sentar. Vem aí, brincadeira? Master e Tidders! Meu Deus! Elas voltaram. Elas voltaram tudo de abelha. Cadê o mel? Cadê o mel? Vocês estão... O que é isso? É abelha, bizorro? A gente é abelha, só que a gente só está fantasiada. Não vem com esse negócio de abelha. Abelha, abelha, pica a gente. Eu morro de medo. Mas a gente não pica, a gente é humano. Abelha, não pica a gente? Pica. Está vendo? Abelha, você está com frio? Não. Está encolhida aí, então, espera. Nem abelha, parece uma formiga. Você é abelha ou formiga? Não sei. Ela é abelha ou formiga? Abelha. E você? Abelha. A velha? Não, abelha. A bela? Não, abelha. Coelha? Abelha. Ah, velha, tá bom. É o quê? E você, o que que é? Abelha. Parece um periquito? Você está parecendo um periquito. Eu não acredito. Ó, traz um negócio do inseticida aí, vamos jogar em cima desse mosquito. Mosquito? Não, a gente é abelha. Mas a abelha não pica, gente? A abelha não dá mel? Sim, só que a gente só está fantasiada. Você não trouxe mel? Não, nem ela. Você gosta de mel? Eu não entendo, meu Deus do céu. Não está parecendo um bando de mosquito? Não é mosquito, é abelha. Ah, eu estou com medo que vocês dão uma picada em mim. Vai pegar aquele negócio do mosquito comer... Mosquito que deixa... Ai! A gente doente, senhor. Cada abelha é engraçada. Quê? Eu vou te picar. Não! O que vocês vieram fazer aqui, me picar? A gente vai dançar. Hein? O que vocês... A gente vai dançar. Ah! Vocês vieram dançar. Eu pensei que vocês vieram aqui me picar. Ah! Vocês já dançaram hoje? Não, a gente vai dançar. Só que a gente queria cantar. É, vocês vão cantar ou dançar? Dançar! Então fala, maestro. Solta o sol, maestro! A gente vai dançar. 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 O que você vai dançar. A gente vai dançar. E aí E aí Da a gente vai dançar. Música 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 Música